Música Gostaríamos de saudar a todos os presentes, aos pescadores, às autoridades, aos amigos, a todos aqueles interessados no desenvolvimento de Maricá, do estado do Rio de Janeiro, na geração de trabalho, emprego e renda. Sejam todos bem-vindos. E bem-vindas. Gostaríamos de chamar, para compor a mesa, o deputado estadual Renato Machado, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento, que vai presidir essa sessão. A deputada estadual, Rosângela Zeidã. O secretário de Meio Ambiente, Elter Ferreira. O presidente da Comissão de Pesca da Câmara Municipal de Maricá, vereador Xande de Bambuí. secretária de Agricultura de Maricá, Mariana Príncipe. Edson Rocha, do Conselho Diretor do Fundo da Maria Mercante. Presidente da Somar, companheiro Gutiérrez. Os vereadores Danilo, Semar, Casquinha, Igor Correia e o Rony Peterson, que está com problemas, que vai ter que sair um pouco mais cedo, e pediu só para saudar a sua presença. Ah, eles não vêm? Então vai de novo. Danilo, Semar, Casquinha, Igor Correia, todos na mesa. Tem mais cadeira aqui, ó. Passando a palavra agora para o deputado estadual, Renato Machado. Vou ficar de pé para falar. Boa tarde, gente. Saudar a mesa, saudar a deputada Zaidanga que está aqui comigo, em nome de todas as mulheres presentes, na figura do meu querido secretário, Elter Ferreira. Saúdo todos os homens presentes, e toda a imprensa presente, nossos pescadores que estão presentes aí, que são as figuras mais importantes dessa nossa audiência pública. E espero muito que essa temática que nós vamos estabelecer aqui hoje seja muito propositiva e que a gente possa chegar a algum objetivo, Danilo. Ah, Júlio Carolina que não está aqui, né? Senti falta do Júlio. Ah, está chegando? Isso aí já é uma coisa que... Eu estava falando ali fora, eu sou filho de pescador, neto de pescador, sou, me considero um bom pescador, né? Eu sei que tem crítica aqui, porque os amadores criticam, né? Estava ali falando com o Bruno, que estava sentado ali agora, que não passa de 90 metros no mar, eu gosto de pescar 150. Então, brincadeiras à parte, eu fico muito feliz de, enquanto presidente da Comissão de Assuntos Regionais, assuntos municipais, poder estar trazendo para a Maricá essa discussão, que é uma discussão que a gente faz há muito tempo, sei que a deputada Zé Dantabemho a faz, e a gente hoje aqui, na verdade, quer encontrar e somatizar forças, mas que a Maricá hoje tem, graças a Deus, dois deputados, tem mais de dois, mas vamos dizer que tem dois que atuam de verdade para essa cidade, que procuram realmente discutir as pautas que vão melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas. E eu sei que na bandeira do governo, a gente tem muita coisa propositiva, e a gente avançou muito em políticas públicas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas. Mas quando a gente fala da proteção dos pescadores artesanais, dos marisqueiros, a gente sabe que a gente tem muita pendência e a gente está em falta, enquanto poder público, com a classe de pescadores, com a associação de pescadores. Então, tem muitas coisas para a gente debater aqui hoje. Eu estava falando com o vereador Xande ali fora, hoje não é dia de discussão no sentido do debate de afronta, mas é discussão que traga consenso e que a gente tenha um entendimento muito, porque está todo mundo aqui junto para ajudar. E eu não estou falando aqui só com pescadores da cidade de Maricá. Vou enfatizar muito isso, porque todo mundo sabe o meu desejo e meu amor pela cidade e pelas pautas e pelas nossas lagoas que são ricas e nós vamos pautá-las aqui durante o nosso debate. mas que nós possamos levar o exemplo daquilo que nós vamos fazer aqui para todo o estado do Rio de Janeiro, porque são milhares de famílias que se sustentam da pesca. A gente sabe o poder, seja econômico, da atividade pesqueira, seja cultural, que é uma coisa que nós, enquanto país, sabemos o poder que a pescaria artesanal gerou na economia e na cultura de gerações. Então, tudo isso a gente vai pautar aqui hoje. Me deram a pauta aqui? Não sei se me deram, deixa eu ver aqui. Porque eu vou ter que me organizar aqui na distribuição das falas. E eu, como sou uma pessoa meio desorganizada, eu vou me achar agora aqui. Alguém pode me explicar o que é isso aqui? Porque botaram papel aqui que eu não sei o que é, nada. Obrigado. Aqui melhorou. Agora sim, temos a pauta aqui da nossa audiência pública. Aqui é projeto de lei, aqui não vou fazer propaganda de projeto de lei aqui, não, tá? Que aí cada um faça a sua propaganda. Não, mas que eu tenho baixo vereador aqui, senão eu vou tomar problema com os vereadores, né? Não é isso? Não é, Casquinha? Você está ficando velho, hein? O cabelinho está branco. Vai para a política. Tem uma receita para ficar de cabelo branco. O Thierry tem 30 anos, cara. Olha aqui como que fica. Eu conheci esse índio aqui pretinho, cara. foi virar presidente da SOMAI, ó. Vamos lá, gente, olha. Nós temos aqui como pauta, e aí, quem puder anotar, anota, quem... Renovação da flota pesqueira e seus apetrechos. Isso é uma pauta. Um projeto de lei municipal que solicita, através da indicação legislativa, para o perdão da dívida para o perdão da dívida dos pescadores do município de Maricá. Nós vamos trabalhar essa solicitação aqui. Projeto de lei municipal que solicita, através da indicação legislativa, para a criação de um fundo municipal da pesca de Maricá. Projeto de lei municipal, solicita, através da indicação legislativa, para a implantação de fiscalização, através da embarcação nas lagoas contra a pesca predatória no município de Maricá. Projeto de ordenamento pesqueiro no município de Maricá. Política de turismo da cidade envolvendo a frota pesqueira. Criação de uma escola de pesca no município de Maricá, tendo em vista que a formação profissional dos pescadores, de seus dependentes ou de qualquer cidadão maricaense. Renovação da frota pesqueira e seu equipamento através de recursos do fundo da marinha mercante. Então, a gente tem muita pauta para discutir aqui hoje e a gente quer ouvir a proposição de cada uma. Eu vou ser chato com o horário porque nós não sei vocês, mas eu quero daqui a pouco ver o jogo da seleção brasileira. Então, estou dizendo aqui que nós temos que acabar isso aqui cedo. Quero ver Messi jogar. Aí, eu vou ouvir aqui com a saudação o vereador Xande de Bambuim falando e falando de algumas proposições. Perdão. Boa noite, pessoal. A presidente da Sanamar aqui e como a nossa pauta tem a ver com o meio ambiente e o saneamento é uma coisa que trata diretamente de gente, eu queria que eu colocasse uma cadeirinha para ela. Nós temos uma mulher presidenta aqui. Senta do lado do vereador Semais e vamos receber com palmas. Obrigado pela presença, Rita. Então, pessoal, novamente, boa noite a todos. Eu quero saudar todos presentes aqui, as autoridades presentes aqui na mesa e dizer que na minha vida é um orgulho a gente fazer parte de uma mesa dessa tão grandiosa e vitoriosa da nossa cidade de Maricá, tendo vereadores, tendo aqui secretários, nossos deputados e a gente, uma cidade unida, somando forças. E quero também agradecer a cada presença de cada pescador que está aqui. Quero saudar também a presidente da Colônia Z7, Lidiane, que está lá o fundo lá. Quero saudar o Valdir também, presidente da Associação de Pescadores de Ponta Negra. O Austin também está presente aí, presidente da Associação de Pescadores das Acarias e todo o público presente. Então, deputado, deputados, nobres vereadores que estão aqui, eu já fiz a indicação legislativa e queria também que o nobres vereadores que tem todo o direito também de fazer a indicação legislativa. Eu, por estar junto com os pescadores diariamente, essas indicações eu fiz porque o povo pescador me pediu criar o quê? Para que o Executivo crie uma fiscalização nas lagoas de Maricá. A gente sabe que a nossa cidade cresceu e teve um fenômeno chamado da tilápia aqui na cidade de Maricá, só que não souberam dar valor, vieram pescadores de fora fazendo pesca de Troia, acabaram com o sustento do pescador de Maricá que era o filé da tilápia. Então, deputados, esse peixe foi pescado irregularmente por pesca de Troia levando todo esse pescado não só a tilápia como a tainha, filhote da tainha, do robalo, eles levavam esse peixe na madrugada em caminhões frigoríficos para fazer ração para peixe, para rações, e acabou com o crescimento do pescado. O que aconteceu? O pescador veio nos procurar, a gente intensificou ainda, deputado Renato Machado, deputado Azeidan, com o coronel Júlio Veras, fez a intensificação na lagoa, chegou a abordar alguns barcos e a gente conseguiu inibir um pouco, mas tem uma pesca chamada em Maricá, pesca predatória e eu queria que os novos vereadores também fizessem essa indicação legislativa para o prefeito atender e fazer com que a lagoa de Maricá tenha barco de fiscalização e não deixar com que a lagoa seja um lugar de desordem, aonde todos verem aí vários corpos jogados dentro da nossa lagoa, uma cidade que é o nosso país, não pode ter lugar de desordem, tendo barco fiscalizador a gente consegue manter um exemplo para a nossa cidade, a nossa, que comparado a Araruama, a lagoa de Araruama. Então, essa é a indicação legislativa que a gente fez também através das associações de pescadores e da colônia exercética, eles pediram isso e a outra foi solicitar o perdão da dívida do pescador. Deputados, a gente entende que a nossa lagoa hoje, ela não é mais propícia a tanto pescado. Então, o que aconteceu? O mínimo que aquele pescador conseguia levar para a sua casa, não consegue mais pagar uma dívida, pessoal, que está chegando a mais de um milhão de reais em seus CPFs. Então, é uma dívida antiga que a gente não precisa aqui levar a fundo, mas levar ao concreto. A gente fazer com que o Executivo crie um projeto de lei para nós vereadores votarmos lá para dar um perdão de dívida a esses pescadores. Então, eu queria que os nobres vereadores, o presidente Aldair também, todos tomassem força que cada um aqui, não só eu como vereador presidente da Comissão de Pesca, mas o Helter Ferreira é pescador, tem um carinho pelos pescadores, nosso amigo Aldair, o deputado Renato. Então, a gente vai ajudar a classe toda pesqueira. Então, a gente criar isso aí, essa indicação legislativa do perdão da dívida para o pescador. e a outra pauta que eu venho falar aqui também é sobre essa embarcação de fiscalização, a gente fazer com que o próprio pescador, junto com a Colônia Z7, ou com a Associação, ou com a Cooperativa de Pesca, deixar o próprio pescador fiscalizar a nossa lagoa, que é o entendedor, para quando criar essa fiscalização, colocar os próprios pescadores para fazer essa fiscalização na lagoa, por eles entenderem o sistema lagunar, e aí a gente conseguir dar um direcionamento ao pescador. E a outra fala também, nobres deputados, a gente tem a Lagoa do Padre, que hoje é o principal, é o principal dificuldade do pescador acionar o sistema lagunar, quanto da Lagoa de Guarapina, quanto da Lagoa do Padre, tem que passar pela Lagoa do Padre, para ir para a Lagoa de Jacaroá, chegando à Lagoa de Maricá. Então a Lagoa do Padre se encontra hoje com 30 centímetros de água. Eles não querem, deputada, dragar a Lagoa do Padre, eles querem só um canal para poder navegar. Quando a maré tiver ruim de peixe aqui em Maricá, eles poderem pegar uma tainha lá em Ponta Negra. Quando tiver ruim em Ponta Negra, o pescador de Ponta Negra pode vir pescar um robalo aqui na Lagoa Grande, aqui. Então, eles querem um canal navegável na nossa cidade de Maricá, que é fazer um canal na Lagoa do Padre. E a outra coisa que os pescadores pediram também foi com que a Somar intervisse, que o nosso deputado, quando estava presidente da Somar, mas eu também parabenizo o Gutierre, que a gente consiga fazer os fluxos da maré ali na Barra de Maricá. Tem cinco anos que não tem mais camarão na Barra de Maricá. Tinha porque a gente conseguiu fazer alguns movimentos ali na areia, em períodos de maré alta, o mar conseguia fazer oxigenação pela Barra, e aí a gente conseguia ter bastante robalo, bastante camarão, só que está parado. E tem um problema grave, é... Elter Ferreira, Secretário de Bem Ambiente, a acontecer ali na Barra, chamado o Mangue Branco. É um mangue que veio aí uma semente do mar que está se tornando desde lá de Ponta Negra e já está chegando na Barra de Maricá. Se fechar aquela barra ali com o Mangue Branco, não vai conseguir mais mexer ali e se a gente na cidade futuramente tiver forte chuva, tiver que abrir a Barra de Maricá para mexer naquela vegetação ali chamada Mangue Branco, não vai conseguir mexer. Então, pessoal, essa é a fala do vereador Xande Bambuí ao lado do povo pescador e da nossa cidade. Agradeço a todos a presença. Valeu, vereador Xande. Eu queria saber se tem mais algum microfone aí, gente. Eu preciso ter um microfone comigo aqui para poder mandar concluir. Igual o presidente faz na Leste. Conclui. Conclua. Senão, todo mundo fala muito. Aí, obrigado. Tá bom. Eu já ia reclamar do papel, da caneta, aí, vamos fazer uma coisa que a gente é organizado. Eu vi a deputada danotando as coisas porque eu fiquei com vergonha porque eu não tinha um papel aqui do meu lado, cara. Difícil. Eu amanhã já pensei que eu vou demitir uns quatro amanhã, você pode ter certeza que amanhã tem demissão na Lerja. Eu não posso estar aqui sem um papel e uma caneta, cara. Meu Deus do céu, que coisa ruim. Olha só, eu vou dar a fala aqui para as nossas autoridades ainda, mas, assim, eu preciso ouvir a nossa sociedade exigir, eu preciso ouvir os pescadores, que é uma das reivindicações mais importantes que nós temos aqui hoje. Então, a gente vai fazer uma inscrição e a hora que eu fechar a inscrição, está fechado. Vai ser assim, quem fala assim, eu vou falar, vai procurar a Vitória, que está ali de vermelho, em memória ao vermelhinho. Então, dá o nome, que quando a gente abrir a fala, a gente vai abrir a fala, vou discutir aqui o tempo da fala, se vai ser dois minutos, três minutos, para poder a gente ter organização, senão a gente fala demais, inclusive eu, quando eu estiver falando demais, vocês já me cortam, para poder não falar muito, porque a natureza nossa é falar muito. Eu queria já ouvir uma saudação aqui com o nosso secretário de meio ambiente, Alto Ferreira. Boa noite aí a todos, a nossa deputada Zaidan, os pescadores e pescadoras, que tem pescadoras aí também. Bom, eu ouvi atentamente o Xande, e como nascido e criado em Maricá, por 57 anos que tenho, pesco nessa lagoa desde os meus 6, 7 anos com o meu pai, a gente está passando por um momento diferente. Antigamente, os pescadores eram os mesmos que se conheciam, eram os mesmos que moravam na Tacaria, eram os mesmos que moravam em São José, hoje não, você vem, é uma coisa ampla, que vem pescador de tudo, que é lado. Sendo que nós batemos de frente com uma coisa que se chama direitos, aonde começa o direito de um para acabar o direito do outro. nós temos aqui a Secretaria de Agricultura e Pesca, que devia chamar as autoridades para rever as malhas que são permitidas na lagoa, porque fala-se muito, mas o próprio pescador de Maricá, isso é igual, eu estou com o quarto mandato, já tive várias discussões em vários segmentos diferentes, igual o taxista, igual o pessoal da van, o mesmo que aponta é o mesmo que faz a mesma coisa. Então, quando você sai daqui, sai todo mundo achando que fez a parte dele, você chega na lagoa, ele está fazendo tudo ao contrário do que ele veio aqui e falou. Então, por eu estar sempre na lagoa, eu vejo o nego cercar o canal de ponta a ponta para você passar com o barco, você tem que levantar o motor, senão se atropela a rede do cara. Tem a questão desse pessoal de fora, que o Xande falou que estão realmente, tem que ver qual o critério que vai usar com eles, que não vai acabar dando uma tragédia, nós temos um barco aqui à disposição, inclusive o Xande tivemos com o Veras, aqui no Buqueirão, um barco potente, à disposição para a fiscalização. A fiscalização, muitas das vezes, a pessoa está falando que o pescador tem que acompanhar. Agora, não adianta você botar pescador para fiscalizar pescador, que isso vai dar problema, tem que ter autoridade policial, gente competente que possa conduzir o cara até a delegacia. Porque o cara que está pescando, ele vai ver o outro como ele, igual a ele. Ele não vai obedecer, ele não vai entender que ele está fazendo errado, que todo o que está fazendo ali, acho que está fazendo o certo. Está levando sustento para casa, estou levando para o meu filho, estou levando, mas não sabe que a gente está fazendo da maneira errada. Eu acho que teria que ter, além dessa, dessa, dessa parte que o Renato aí chamou a gente, essa audiência, uma coisa mais, mais próxima do município aqui, com a secretária, que hoje é você, então chamar os responsáveis por todas as associações que tem, todo mundo, e chamar os caras também, eu acho, que se não, isso aí, todo lugar que a gente vai, mas tem um que defende, que leva a ver alguma vantagem, e tem uns que acusam, que não leva vantagem nenhuma, que está sendo prejudicado porque os caras estão pegando peixe em tamanhos que poderia pegar um peixe melhor. então eu acho que essa discussão é boa, ela é válida, mas estou cansado de conversar isso aí, de virar as costas, o mesmo que vem aqui reclamar, fazer o mesmo das coisas que ele está reclamando, e não chegar em lugar nenhum. Então tem que chegar ao ponto, falar assim, qual é a malha, todo pescador aqui sabe, que se tiver essa tilápia aí, se ele botar a malha 35 para pegar a tanhota, ele vai jogar muita raça de tilápia fora. Então qual é o entendimento que os pescadores acham para esse momento? Porque, ou bota a malha 55, todo mundo vai pegar a tilápia no tamanho bom, aí como é que vai pegar o parati e o... Então é uma discussão muito complicada por conta disso, que nunca chega o denunidor comum. Então a gente fica assim, um chega para mim, estou ali vendo até o meu amigo lá de São José, esse dia a gente estava discutindo lá para fazer o deck lá, ah, os pescadores vêm, mas o cara está, se você for lá ver, a malha que ele está pescando é permitida pescar na nossa lagoa, e aí? Aí o cara fica lá fazendo o que ele quer, pô. Então tem que chegar a um momento, falar assim, de período a período a malha permitida é essa, de outro período, e quem for pego, descumprindo, aí sim é punido. Mas o cara não vai poder ser punido se ele vai mostrar aqui, a legislação me garante que eu posso pescar com essa rede aqui. Então a gente fica aí, sem, a maioria das vezes, a minha rede é toda 55, 60. Eu não pesco peixe pequeno, eu gosto de pescar uma curvinha, um bago branco, porque eu não pesco para me viver. Mas o pescador que pesca para sobreviver, ele tem que pescar e pegar o peixe que o da rede dele dá. Então essa discussão do pessoal de fora é uma discussão que tem que ser discutida com eles juntos, determinar a quantia de peixe que eles possam tirar, alguma coisa tem que ser feita, lugar que eles possam sair, que eles saem pela rexinga durante a noite, encostam o caminhão e metem o pé. Quem vai ficar lá vendo? E você sabe de onde vem esses caras, como que eles vêm? Ninguém sabe. Então tem que ser fiscalização junto com a polícia, junto com o guarda, aí sim vai dar certo. Pegou, errado, conduz a delegacia, recolhe o material dele. Mas para isso tem que criar um critério primeiro, que levar para essa discussão o que hoje a lei permite, os caras estão dentro da lei. Só isso. Pegando o carazinho, morrendo, jogando fora, fazendo qualquer coisa, mas já está dentro da lei e aí? Então essa é a minha fala, estou à disposição. Nós temos a embarcação para fiscalização, inclusive nós temos uma que está lá no Juro Juba, que questão da traineira, nós fizemos uma parceria, só que não deu muito certo, que os caras até hoje não viram prender traineira nenhuma, que está lá com a Inéia e com o pessoal da Florestal, que falaram que não fazia fiscalização porque não tinha embarcação. Nós doamos, doamos não, emprestamos a embarcação, fizemos termos de cooperação com eles, e até hoje eu não vi uma traineira dessa que vive passando aqui na Salsa ser presa. Então essa é a minha fala, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Elter, muito contributivo à sua fala. Eu mesmo não tinha nem entrado nesse entendimento da discussão da malha em relação à tainha, ao parati e à tilápia, que é um problema grave mesmo. Você tem uma mistura, uma diversidade de espécies no mesmo espaço físico. E como é que você... Nomatiza, pode falar. Obrigado. 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 Alguém quer opinar sobre esse assunto também? Alguém tem alguma coisa para falar sobre esse assunto específico? Leva o microfone lá, isso. Boa noite a todos. Me chamo Ocho, sou o presidente da Associação de Moradores e Pescadores de Zacaria. Sou a terceira geração. Minha família está mais de 200 anos lá na terra. Cara, eu estou representando aqui uma galera nossa aqui, que estão todo mundo junto aqui. Uma coisa mais importante, Renato, nosso município hoje é cuidar das nossas lagoas. Entendeu? Documentação, isso aí você vai lá, você consegue tirar ali, a Lidiane está ali, entendeu? Agora, cara, você não consegue acessar a Ponta Negra a cada um dos nossos canais. Eu fiz a medição dessa lagoa. A garça andava de um lado para o outro no canal do Lago do Padre com cinco centímetros de água. Esse verão vai morrer nosso peixe todo. É mentira que eu estou falando, pescadores? Vai morrer tudo. A nossa lagoa está rica de peixe. Tanto o robalo como o tilápia. A miúda tem muito, muito para ti. A água está dando mais ou menos uns 32 graus. Eu medi essa lagoa há uns dois meses atrás. No canal de São José, o oxigênio está zero. Zero de oxigênio. É tanta gigoga que eu não conseguia passar embaixo da ponte de São José para acessar as três bocas para fazer medição. Zero de oxigênio. Já fomos lá com você no seu gabinete da Zeidã. Fomos com o presidente do INE, o Phil. Ele só precisa que o presidente da sua mar mande para a cidade sustentável o pedido de desastreamento das nossas lagoas. É isso que ele está esperando lá. Eu não estou falando mentira aqui. o Itadaço aqui que estava junto e os nossos dois deputados. Entendeu? Vamos ao mais importante hoje para o município, não é para os pescadores, não. Porque a nossa lagoa é o nosso maior bem. Quem vai querer morar em Breda Lagoa poluída como uma baía de Guanabara? Como é que vai vir um turista para Maricá? Maricá hoje é uma cidade do turismo, gente. Queira que não queira, mas é. E vai vir muita mais gente. É isso que eu tenho para falar. Mas cuida dos nossos canais que aí sim a população vai... Senão vai sofrer. Vai sofrer muito. Obrigado a todos aí. Tá bom. Eu vou dar a oportunidade de queira a fala já para a deputada Zaidan, porque esse é um tema, inclusive, que a gente se reuniu no gabinete lá uma vez, depois a Zaidan foi lá no fio, no INEA. E eu também, depois queira a fala dela, eu vou falar de algumas questões específicas de legalização aqui da parte municipal para poder explicar a vocês até que ponto está a prefeitura nisso. Vamos receber a deputada Zaidan. Alô? Boa noite. Parabenizar aqui o deputado que comigo acompanha nossa bancada lá na Alerj. Essa audiência é uma audiência muito importante, porque a Alerj passa a ter a audiência fazendo parte dos seus anais oficiais. Quero aqui agradecer a presença de todos e, em nome aí do Xande, que tem acompanhado comigo essas reuniões, incansáveis reuniões, no INEA, na Alerj. E, junto com o Elter, que é nosso representante aqui da defesa, eu dou a saudação a todos os vereadores presentes, em nome de Elter e de Xande. Quero saudar a Lidiane, que esteve com a gente lá na reunião, da Colônia 17, está lá atrás. O Oxinho, Darcio Oxinho, que representa a Associação de Moradores Zacarias, em nome do Oxinho. Quero saudar todos os pescadores. O Oxinho tem ido comigo às reuniões também incansáveis para que a gente resolva o problema das nossas lagoas aqui. Darcio, que é o nosso presidente da cooperativa, uma cooperativa importante. E aí não dá para falar do hoje sem contar um pouco a história. As questões que o Darcio Oxinho, o próprio Renato, o Elter, o Xande tem levantado, nós já temos uma saída. Nós fizemos uma... Quer dizer, fizemos visitas aqui antes da pandemia, com o Fio, levamos o Fio, que é o presidente do INEA, lá na Lagoa do Padre, levamos na Barra de Maricá, ele registrou tudo, aí veio pandemia, tudo paralisou. E agora, com esse novo mandato nosso, tanto o Renato quanto o meu mandato, nós temos feito essa discussão novamente. Nós marcamos essa reunião com o Fio. Esse ano, tem uns três meses, não foi isso? Mais ou menos três vezes. Três meses. E ele já liberou, ele entendeu tudo, ele conhece bem Maricá, já está liberado o desassoreamento da Lagoa do Padre e da Barra de Maricá. Não é dragagem, é desassoreamento. E o Oxinho colocou bem, o que a gente precisa? Aí é Elter e Renato. Fazer uma pressão na Somar, para que a Somar possa, junto com a cidade sustentável, fazer, mandar pela prefeitura esse pedido oficial. é só mandar, é só mandar. Faz o pedido, vai eu e o Renato lá no Fio, e o Fio, chegou aí, chegou, então vem para cá e eles vão autorizar ou a prefeitura faz o desassoreamento, porque se a gente esperar, Renato, o governo do Estado para fazer isso, demora, o governo do Estado demora, vai passar um ano, dois anos, acaba nosso mandato, eles não vão vir. Então, o que eu acordei com o Fio? Maricá faz muita coisa, tem condição, a gente faz, e eles vão mandar os fiscais, o povo do INEA para acompanhar esse desassoreamento feito pela cidade sustentável, com a Somar, com a presença do meio ambiente, e a gente resolve um grande problema que é esse problema da pesca. A gente tem aqui, e aí eu coloco que Maricá já saiu na vanguarda e sai na vanguarda em defesa dos pescadores. O Diego, que é o Diego Zeidão, que hoje está com o Eduardo Paes, nosso vice-prefeito aqui do prefeito Fabiano Horta, ele articulou, tem articulado comigo já desde antes de se tornar vice-prefeito, todos os projetos em defesa dos nossos pescadores. Então, a gente começou com o PPT, que é o programa de proteção ao trabalhador, nossos pescadores hoje são cadastrados, estão recebendo aí 600 reais, e o que a gente fez quando criou a cooperativa? A gente criou a cooperativa exatamente para não prejudicar o pescador no defeso. Então, todos os pescadores recebem pela cooperativa e continuam recebendo o defeso porque não é usado o CNPJ individual. Isso foi uma grande conquista, um passo grande que outros municípios hoje tentam fazer. E a gente tem, graças a Deus, um prefeito que tem essa preocupação não só com a comunidade pesqueira, mas com a nossa cidade como um todo. Uma outra coisa é essa coisa do RPG, RGP, e que a gente já tem feito lá em Ponta Negra, junto também com a articulação minha com o Diego, o Alessandro da Miria, o Alessandro que eu chamo da Miria, que é do planejamento, ajudou nessa questão do PPT com o planejamento, e lá a gente tem feito essa questão do registro, a gente tem agilizado bastante esse registro em Ponta Negra. A outra é a novidade que também nós estamos já articulando, que é o Mumbuca Pescador. O nosso prefeito tem feito o investimento da moeda Mumbuca, já fez para vários, vários setores, e vai sair agora o Mumbuca para o Pescador, que eu acho extremamente necessário, porque é uma complementação de renda, e as pessoas vão poder comprar direto com o nosso pescador, o nosso pescado. E a outra é exatamente a questão da filetagem. A gente precisa produzir. Depois eu vou entrar na salvação dessa lagoa, porque a gente precisa produzir, a gente precisa... Criou o projeto, o programa para filetagem aqui, do entreposto, não é isso, Darcy? Para que a gente possa poder dar vazão para a produção dos nossos pescadores aqui. E não só para isso, a gente tem que industrializar. Na época do governo do Coacó, a gente criou o caminhão de gelo, que eu não sei se ainda tem o caminhão de gelo, mas não é só o caminhão de gelo para transportar. A gente tem que industrializar, tem que enlatar, tem que vender, tem que divulgar. Eu comprei tilápia outro dia, no Princesa, para fazer assado lá em casa. A gente tem que comprar e fazer com que... Aí tem lei, projeto de lei, com que os mercados, os grandes mercados do nosso município comprem os peixes dos nossos pescadores. Tilápia tem que ser do nosso pescador, das nossas associações, das nossas cooperativas. não dá para comprar tilápia, porque eu não sei de onde vem se eu tenho tilápia aqui. E a questão da fiscalização, o Xande colocou aí o projeto de lei, a gente precisa criar uma estrutura, Renato. A gente tem que ter a Secretaria de Pesca e conversar com o prefeito para que a gente faça uma estrutura para entrar a segurança. Nós já conversamos com o Veras, a cooperativa, eu tinha marcado, marquei a agenda lá, eles foram conversar com o Veras. O Veras quer ajudar, que é a Secretaria de Segurança. Enquanto a gente não tem uma fiscalização estadual, que tem que ter a capitania, o Fio disse que ajuda na fiscalização com a Inéia, a Xande estava nessa reunião. Então, a gente faz uma fiscalização contra essa pesca predatória de Troia, que são dos limpos do campo, aí tem que tirar esses caras daqui, me desculpe, mas tem que ser fiscalizado mesmo e tem que ter apreensão. O pescador, se a gente tem uma Secretaria de Pesca, Secretaria Municipal nossa da Prefeitura na ação dessa fiscalização, e aí a gente tem que conversar com o Fabiano para que isso seja feito com estrutura, porque a Secretaria não tem barco, não tem embarcação para isso, a gente precisa da Secretaria e da Polícia Ambiental, a Guarda Florestal, para fazer a apreensão dessas pessoas. E que eles começarem a sair daqui. É inadmissível que as nossas lagoas tenham pesca predatória vindo de fora para produzir ração. Então, isso aí não tem diálogo, tem que fiscalizar e dá para a gente ajudar a criar uma estrutura e depois ir pedindo, conversando com a capitania para que a gente possa aumentar essa fiscalização a cada dia. E o desassoreamento, aí já foi colocado, eu quero repetir um pouco, é muito importante não só para a pesca, como foi dito aqui, a história artesanal de cada família. O Oxinho falou que a pesca em Zacaria tem 200 anos. Então, quando a gente fala da Barra de Maricá da pesca artesanal do camarão, a gente está falando de história, de cultura, a gente está falando de algo que significa a alma da nossa cidade. O pescador tem uma simbologia muito importante, a família do Renato que tem essa história de muitos de nós aqui, não a minha, a minha não é de pescador, mas isso é o desassoreamento da Barra de Maricá não é só para pesca, é garantir a valorização e a garantia da gente manter a nossa história. Um povo sem história, sem cultura, ele vira um povo empobrecido e sem futuro. E a Lagoa do Padre é exatamente essa questão da oxigenação. Aí eu vou fazer a crítica, Renato, não sei se é, ou se os vereadores, a Lagoa Viva não funciona. Foi uma proposta que foi apresentada ao nosso prefeito, a gente tem que levar essa discussão séria com o nosso prefeito, não funciona, o pescador aqui é quem entende de Lagoa, ele sabe que vai colocar lactobacilos, sei lá como é que a gente chama aqueles, eu chamo de lactobacilos, as bactérias, não vai funcionar, não está funcionando, porque o problema da questão da morte da nossa Lagoa é o saneamento. Se a gente não tem saneamento e o prefeito tem trabalhado nisso, a gente não vai ter a Lagoa revigorada. Então, desassorear é importante, porque a Lagoa do Padre traz as espécies do mar para que possa desovar, para que possa estar presente na nossa Lagoa, mas a gente tem que criar um mecanismo mais rápido, eficiente de despoluição da nossa Lagoa, para que a gente tenha uma Lagoa oxigenada o ano inteiro e com rico de pescado, que é o que nos interessa. Então, aí eu coloco essa proposta que a gente se reúna, marque com o prefeito, o Renato está aqui, tem eu, nós temos dois deputados nessa luta, sexta-feira tem uma audiência pelo Felipe Neto, o Renato, está marcando lá na Lerge com o tal do Guerrá, o Guerrá só gosta de fazer uma certa confusão, eu gosto de trabalhar, executar e ir para a ação. Então, a gente vai estar lá, não sei se o Renato vai, a gente vai estar nessa audiência sexta que foi marcada por outro deputado, que nem é de Maricá, pedido do Guerrá, para que a gente discuta a Lagoa, mas a Lagoa aqui vai ter que passar pela prefeitura, é o nosso prefeito Fabiano Horta, que tem e tem e é preocupado, tem compromisso com a nossa população, com os nossos pescadores, para que a gente possa ter uma ação eficiente junto com a Câmara, viu, Xande, viu, Elton, nossos vereadores, para que a gente possa resolver de fato a questão da pesca aqui em Maricá. Obrigada, é isso. Obrigado. Eu só peguei o celular aqui, Zena, porque o convite do Guerrá, na verdade, é para a audiência pública aqui na Câmara, aqui em Maricá. Mas é com o Felipe Neto. É com o Felipe Neto aqui em Maricá. Eu até falei, pô, Felipe Neto, você marca uma audiência lá em Maricá, mas você não fala com os deputados, tem dois deputados na cidade lá. E aí eu sou, todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito simpático, mas quando eu sou duro, eu sou muito duro. O Felipe Neto tem idade do meu filho, do Diego, me adora, mas eu vou dar uma chamada bonita nele aqui, porque marcou sem convidar Renato e sem me convidar. Nós somos de Maricá. E assim, então eu questionei, inclusive, as pautas que o Guerrá queria discutir aqui, porque parece que quer trazer à memória aquilo que a gente já sabe. E aqui, Zaidan, a gente tem coisas que a gente tem que esclarecer a população, principalmente de Maricá. a gente é o único município do estado do Rio de Janeiro que o governador Cláudio Castro nunca botou um real em saneamento. As rodovias estão aí, eu venho da igreja à noite, dá pena de ver. dezenas de carros, dezenas e dezenas de carros com o pneu arrombado, e na eleição, muito bem, vocês viram o asfalto para o Lá e Maricá, na etária de Maricá. Foi um dos poucos municípios do estado do Rio de Janeiro que não recebeu asfalto, por questão política. Então, a gente, quando fala aqui de Maricá, Lagoa, o que tem desastoreamento em Maricá é feito com recurso da prefeitura municipal de Maricá, com aquele convênio que foi pactuado e as máquinas são todas operacionadas para Somar, que faz esse trabalho e que ajudou o mundo a cidade nos últimos anos a encher as calamidades e quando tem as emergências é a Somar que faz com o seu contato de risco de canais essa manutenção acompanhada com a Secretaria de Meio Ambiente junto com o Elton Ferreira. Então, assim, vim para cá trazer uma pauta, quero levantar uma audiência pública aqui com matemática aonde a responsabilidade é única da negligência do Estado aqui eu falei com o deputado olha, você vai lá você vai apanhar porque eu vou ser um que vou ter que te bater na audiência porque o que eu quero é alguém que realmente do Estado vem aqui questionar por que as lagoas não foram desastoreadas até hoje que nós vamos dizer que é porque o governo do Estado nunca foi favorável vocês lembram que com a qual uma vez até elogiou o governador lá na Barra de Maricá, né? Vocês lembram disso, né? O pezão, né? Vocês lembram disso mas eu vou defender aqui o momento de desespero que a gente está vivendo uma das maiores catástrofes dos últimos anos na nossa cidade onde precisava-se tomar uma decisão e a burocracia não podia impedir que vidas fossem acalentadas naquele momento com uma decisão política e aí nesse ponto de vista não vou dar razão ao xingamento mas a motivação do que foi feito na época o prefeito Washington Cuacuá e talvez eu faria a mesma coisa né? Porque a gente no meio do desespero vocês me conheceram aí também enquanto fui presidente da Somar enquanto a gente às vezes na hora de querer resolver a vida de alguém a gente às vezes extravasa e às vezes até erra mas erra porque a motivação é querer acertar então eu precisava dar esses abafos também sobre essa audiência a Zezan colocou algumas coisas aqui eu vou só assim Zezan defender a Somar em parte o Gutiérrez que está aqui presidente na relação ao desastronamento da Lago do Padre porque assim isso é claro para todo mundo aqui que o maior sonho da gente é desastronar o Lago do Padre né? Eu mesmo com o vereador Xande há sei lá 10 anos atrás nós agarramos lá deve ter uns 10 anos nós iniciamos de barco lá ali tem um caminho que só quem tem as manhas que sabe passar e eu não tinha as manhas fiquei no meio da lama e garrei sendo que assim o que foi pedido o Zezan o Fio foi boa gente falou que é só mandar que libera mas o só mandar que libera na verdade é só mandar o que ele exigiu que a gente fizesse um estudo de impacto ambiental um plano de manejo um estudo sobre a mata ciliar de proteção de proteção ciliar se a gente o que a gente ia fazer com a areia uma vez que o estudo apontasse se está contaminado ou não contaminado o solo aonde vai fazer o bota fora legalizar o bota fora fazer a área de transbordo legalizar o transbordo então tem uma série de coisas e o estado o INEA não se moveu em nada para ajudar o que a SOMAR fez fez uma cooperação técnica com a CODEMAR o Amil contratou uma empresa para fazer o estudo de engenharia os análises biológicas que precisam ser feitas da região para que a gente possa a partir disso fazer um dital licitatório porque o volume de material ele é muito grande não dá para desassorear o Lago do Padre como a gente desassoreia os rios que a gente faz cotidianamente que é um serviço contínuo ali precisa ter uma empresa especializada realmente com balta não dá para pegar a semente de uma reta escavadeira chegar lá e fazer só um canalzinho não dá porque não vai resolver porque a gente vai cavar um canalzinho ali e ao longo de alguns meses a própria lama do entorno vai tapar de novo numa primeira chuva que der a correnteza que der e o braço de uma escavadeira ela consegue só 3, 4 metros e aí o INEA proíbe e eu várias vezes eu fui paralisado lá em Ponta Negra quando eu queria desassorear o canal de Ponta Negra que o pessoal reclamava eu colocava a escavadeira no canal para tirar a areia se vocês lembram disso Kiko cadê o pescador estava aqui e denunciavam que eu estava com a escavadeira dentro d'água mas gente como é que eu vou fazer aí proibiam de fazer porque diziam que a corrente não poderia estar em contato com a água porque poderia contaminar a água tecnicamente eles estão corretos mas o que contamina mais a água no ponto de vista é ficar assoriado sem ter transitação de oxigênio sem o esgoto com o esgoto que as vezes é jogado ali fica ali preso ali então assim a gente com o estado eles querem lavar as mãos com a gente essa é a verdade então a gente tem feito esse papel quando eu falo a gente eu me sinto um pouco somal um pouco com o governo com a prefeitura então o que a gente precisa precisou fazer contratar esse estudo de engenharia e no público as vezes é complicado o tempo demora esse estudo está sendo feito a empresa já foi contratada e a partir disso a gente tem uma ideia acho que que até fevereiro janeiro, fevereiro do ano que vem a gente possa estar licitando e aí definitivamente aí sim fio, agora está tudo pronto precisamos que você libere a licença ambiental para a gente poder fazer essa obra mas só que ele exigiu que a gente fizesse tudo isso então estou te dando essa informação para explicar inclusive aos pescadores que nós não estamos esquecendo isso mas enfim infelizmente bateu nessa questão burocrática da mesma forma que a Marina lá de Marina não o Moli lá de Itaipuassu que vocês lembram já falei várias vezes uma denúncia na época infundada trouxe a paralisação da obra e nós ficamos quatro anos com a obra paralisada o INEA realmente liberou rápido a obra a licenciamento graças a Deus não foi problema mas nós ficamos presos na capitania de portos e na SPU a SPU simplesmente tinha um direcionamento político de não atender a gente ficou lá travado e a ordem era não atender a cidade do PT foi isso que foi dito ao presidente da SPU e com essas palavras ele me disse ó em Maricá nós não liberamos nada porque tem ordem de cima para não liberar foi o que eu ouvi numa mesa de reunião infelizmente a gente passa por essa situação graças a Deus o presidente mudou o governo é outro mudaram o presidente da SPU mudaram a direção estão atendendo a gente super bem ficaram deliberar o presidente me corriu se eu estiver falando alguma coisa até o final do mês a licença do SPU não é isso e as obras lá já estão licitadas maquinário para fazer obra jogar pedra tudo pronto então já está licitado tudo lá na SOMAR e ali vão ser 400 metros de mar adentro com pedra que vai ajudar realmente não só os pescadores como eu sempre falei mas vai ajudar também a gente oxigenar a lagoa e aí é outro desafio que é fazer o desassoramento você vai ter que me ajudar muito também para a gente brigar junto ali porque ali é outra briga que a gente precisa são 9 quilômetros de canais que precisam ser desassoriados porque aí sim significa a vida da lagoa e aí a gente vai ajudar o fluxo de água então assim a Marina que parecia um sonho distante que eu já estava meio desanimado por essa burocracia graças a Deus ano que vem ela começa e ano que vem ela termina até o final do ano que vem ela termina se Deus quiser se tudo der certo pelo volume de obras já está tudo licitado lá segundo o presidente da Somar falou aqui e como ele não é de falar mentira né então nós vamos acreditar então com essa questão dessa pauta acho que a gente está num entendimento e vou dizer que a gente está no mesmo consenso e eu já vejo um futuro muito promissor em relação a isso eu quero ouvir aqui com uma saudação rápida aqui com nosso vereador Danilo eu vou dar uma boa noite a mesa deputado Azeidão salto todas as mulheres e ao deputado Renato aos homens e ao público que nos assiste eu acho que tudo aqui já foi praticamente abordado e esses pormenores da pesca de maricá nós temos lá um vereador extremamente competente legitimado para falar porque é pescador não entra no mar no barco se o que eu fiquei sabendo porque passa mal mas é pescador pescador de beira de mar mas enfim mas eu gostaria só de contribuir com alguns pontos que aqui foram colocados o primeiro é com relação a fiscalização e ao combate as irregularidades que ocorrem com relação a pesca e uso de apetrechos eu acho que a gente tem que fazer um estudo jurídico para saber para delimitar muito certinho cada qual cada onde cada um vai atuar porque hoje em dia a gente sofre muito porque a gente usa a lei federal a lei de ambiente salvo engano 9.605 e a regulamentação dos apetrechos é uma portaria ministerial do IBAMA então a gente tem que entender até que ponto o município o estado pode atuar para não gerar um conflito de competência então acho isso bastante importante a gente fazer um estudo jurídico aprofundado para ter legitimidade na atuação para combater esses problemas que a gente vive aqui no município de Maricá o segundo ponto eu acho que eu gostaria de tentar contribuir é porque lá na UERJ desde a época que eu estudei tinha muito estudo acadêmico com relação às lagunas o sistema lagunar de Maricá e eu acho que tanto o deputado quanto a deputada tocaram no assunto importantíssimo que eu acho que a gente precisa de um estudo mais aprofundado um plano de manejo porque é um equívoco a gente entender que a laguna o nosso sistema lagunar ele se esgota ele começa a iniciar ali ele começa com nossos rios então a gente vive hoje um processo de ocupação das margens de devastação das matas ciliares como o próprio deputado colocou e que esse assoreamento também vem sendo carreado essa baixa lâmina d'água que a gente vivencia hoje é muito por conta lá dos problemas nos rios da ocupação da beira dos rios das ocupações irregulares da devastação da crise ambiental que a gente impõe lá no início e a gente vem sofrer as consequências aqui então acho muito importante a gente pensar também no plano de manejo muito mais estruturado e integrado que pense não só a consequência mas a causa também e para finalizar o outro ponto que eu gostaria de tentar contribuir é que eu tive o prazer eu fui levado eu tive em Brasília recentemente eu fui levado pela secretária de agricultura e pelo vereador Júlio Carolina ao ministério da pesca e aí eu tive uma aula sobre aquicultura e eu não sabia muito bem sobre isso e aí também estudando com relação a aula de geografia que eu gosto o sudeste asiático Renato ele praticamente está tentando transcender a questão do extrativismo da pesca e criar um processo de industrialização e fazer uma cadeia agregada de valor então eu acho que a gente aqui em Maricá tanto inova com políticas públicas a gente pode começar a pensar nessa evolução com relação ao manejo nós temos 40 quilômetros de orla nós temos o sistema lagunar então acho que o criador em cativeiro aquicultura piscicultura é algo que pode ser uma inovação do ponto de vista de pescado industrial do município de Maricá eu agradeço e parabenizo a iniciativa e uma boa noite a todos obrigado vereador colocou muito bem essa questão eu ia falar sobre essa questão dos rios eu sou membro da comissão de meio ambiente também lá na LERJ e a gente participou de uma audiência pública onde a pauta foi a questão dos rios a Rita mandou na época um representante da cinema lá que ajudou muito e contribuiu muito naquele dia para que a gente possa realmente fazer esse plano e o Elton junto com o Guilherme que eu sempre estava ali ele sumiu ah está lá está ali coradinho ali o Gui inclusive Gui eu preciso de novo daquele aplicativo que eu tinha dos córregos da cidade que eu perdi a gente vira deputado vai perdendo tudo a gente já tinha acesso ali eu sabia onde tinha os córregos todos e eu não lembro de cabeça quantos córregos tem na cidade mas eu sei que são centenas e a gente justamente esse problema de tratar foz é uma coisa que vai trazer realmente vida para a lagoa a médio prazo e a gente não pode falar realmente da lagoa em si sem esquecer a fonte porque é da de lá que vem as águas que transcendem tá bom gente obrigado é eu tenho algumas pessoas aqui por exemplo que estão aqui que eu não sei o nome na minha mesa aqui e eu queria chamar mas não tenho como que é o nosso representante aqui Edson que eu queria Edson Carlos representante fundo mas nem recante né eu vou melhorar tá pode achar que eu vou ficar um cara próxima audiência vou melhorar eu vou saber quem é quem eu peço desculpa eu queria ouvir você se apresenta faz favor obrigado deputado primeiro parabenizar a você pela pela audiência pública muito bem colocada né cumprimentar a todos em nome do deputado e cumprimentar a todas em nome da nossa deputada Zeidã bom gente eu me chamo Edson Rocha tá na verdade eu sou metalúrgico eu estou presidente do metalúrgico de Niterói né e estou como coordenador do setor naval na confederação nacional dos metalúrgicos mas também represento a classe trabalhadora dentro do conselho diretor do fundo de marinha mercante e aí eu acho que todo mundo deve estar perguntando aqui o que que o metalúrgico tá fazendo numa audiência pública de pescador porque eu entendo de aço eu entendo de navio né mas graças a Deus como o próprio deputado falou nós temos um novo presidente da república no Brasil e como ele ele convida os trabalhadores pra fazerem parte dos conselhos né do Brasil dos conselhos que mexem com a classe trabalhadora então por isso né eu estou hoje fazendo parte do grupo de estudos né pra retomada da indústria naval brasileira né ou seja quando se fala em indústria naval quando se fala em marinha mercante todo mundo acha que é só o navio grande lá de fora todo mundo acha que a gente tá discutindo só o a indústria naval aqui de Niterói de São Gonçalo do Rio de Janeiro de Angra dos Reis que a gente tá discutindo não não é isso primeiro a gente tá discutindo a indústria naval do Brasil inteiro segundo nós estamos nesse grupo de trabalho porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva exigiu que a indústria naval brasileira voltasse a gerar empregos como estava até em 1900 em 2014 né quando eu falo 1900 desculpa gente é porque eu acompanho eu sou eu pareço assim garotão né mas acompanho essa indústria desde 1978 então eu sou um pouquinho tem um pouquinho uma idade um pouquinho avançada mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte é que o Miguel né o Miguel Moraes me pediu que eu viesse aqui falar porque a gente tá criando tanto dentro da LERJ a da LERJ tá começando mas a nível nacional já tem a frente parlamentar em defesa da indústria naval e em defesa da marinha mercante brasileira ou seja tudo que flutua é uma embarcação tudo que é embarcação pra se fazer é caro não é barato vocês pescadores né aqueles que trabalham com caíco né não é tão caro né mas mesmo assim te garanto que pra muitos e além da posse que tem quando começam a pescar então gente o que a gente o que o Miguel me pediu porque hoje nós temos nove grupos de trabalho refazendo toda a legislação de embarcações do Brasil toda ela o que flutua no Brasil tá fazendo toda pra construir e pra navegar porque o governo anterior implementou uma lei chamada BR do mar a BR do mar é igualzinho se você tem uma estrada se você tem uma estrada e paga o pedágio passa quem quiser com o que quiser dentro do carro e ele quando cria quando criou a BR do mar ele tirou o direito de navegar na nossa costa não só barco pesqueiro mas como grandes embarcações de bandeira brasileira porque quem em todos os lugares do mundo até Estados Unidos que é considerado o país mais liberal do mundo na sua costa pesca pescador americano na sua costa a embarcação tem que ter a bandeira americana agora aqui no Brasil não o presidente anterior ele liberou para qualquer um com embarcação construída no Brasil ou não com tripulação brasileira ou não pode-se pescar na costa brasileira pode-se navegar transportando produtos entre os estados brasileiros que é chamada navegação de cabotagem e ele permitiu isso então a gente está tentando acabar com essa legislação e fazer uma nova então já tem nove grupos de trabalho nove grupos de trabalho trabalhando em toda a legislação brasileira e eu faço parte de uma dos grupos de trabalho que é justamente o financiamento na última reunião que foi no mês passado a gente fez e foi levantado exatamente o que a gente está discutindo aqui hoje o que é agricultura familiar para quem come no Brasil apesar de parecer agricultura pequena é a que leva mais alimento para os brasileiros que a maioria da indústria do alimento no Brasil exporta e o pior exporta commodities não exporta o alimento potencializado como eles falam não exporta somente industrializado ele exporta o alimento cru arrancou lava e leva é assim que eles fazem e exatamente igual o que se está pensando por exemplo com a pesca artesanal a pesca artesanal o cara que tem o caíco ele não melhora e compra um barco de motor porque ele não consegue pescar o suficiente para comprar um barco melhor então a ideia que se está discutindo a partir do próximo ano ter também uma linha de financiamento para os pescadores da indústria da pesca artesanal que é justamente para aquele ah eu tenho condições eu tenho um bem que eu posso financiar um barco ele bota como crédito mas não só isso aquele que não tem crédito mas tem disposição de trabalhar e pagar com o seu produto o seu barco ele vai conseguir porque a ideia também é criar um fundo garantidor o próprio governo investe no pescador para o pescador comprar o seu barco trabalhar e pagar o barco essa que é a ideia a gente ainda está a gente está com três ou quatro meses de discussões ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte mas é isso que eu vim trazer para vocês foi pedido isso a mim pelo Miguel Moraes e ao deputado assessor do deputado e eu claro vou lá sim não preciso dizer para vocês o que a gente tem ainda está em construção não tem nada pronto e muitas vezes provavelmente viremos a essa cidade e a outras do Brasil inteiro procurar os pescadores e discutir porque não adianta dizer Edson você é metalúrgico você entende de pesca não quanto vale um barco não sei então eu entendo de construir o barco eu entendo de falar de como se constrói mas dizer como é que quanto custa e como custa e para que que vai ser quando vocês falam então de assoreamento eu já pensei aqui vou botar um catamarã que um catamarã tem dois cascos e ele fica mais tempo no alto flutua com mais facilidade mas não sei quanto que ele suporta de peixe em cima então tudo isso vai ser discutido tudo isso vai ser conversado e a gente deve fazer várias audiências públicas inclusive pela Alerje porque lá também tem a Verônica Lima a nossa deputada também que está no jogo e a gente está lutando e é o que eu disse para vocês a nível nacional já está tudo construído trabalhando estamos começando a trabalhar no estado do Rio de Janeiro e em breve estaremos em todos os municípios obrigado obrigado eu gostei só da parte do financiamento do barco pix do barco vamos ver como é que vai ser gente vamos lá vamos acelerar aqui eu queria assim falar sobre porque a gente tirou uma conclusão aqui vereador sei que você já fez uma indicação legislativa mas eu quero aproveitar que eu tenho o vereador Casquinha e o vereador Igor Correia o vereador Tanilo o vereador Semar para que juntos vocês assumam um compromisso junto comigo com o vereador Xande com a deputada Zedan para que vocês façam juntos conjuntamente essa indicação legislativa de chegar até o prefeito sobre o perdão da dívida dos pescadores acho que isso é importante ser objetivado aqui tem como um acordo com os vereadores tem Casquinha tem acordo então aqui eu estava vendo que tem testemunha está gravado e o acordo é com os pescadores porque eu acho que acho que o prefeito não vai se opor a fazer esse tipo de projeto a Zedan já falou de outros que estão aqui que eu nem tinha conhecimento que já estava em prática que bom que bom que as coisas tenham avançado então essa pauta a gente concluiu aqui de uma forma que cabe agora aos presidentes das associações que estão aqui a serem chatos que vocês já sabem ser de cobrar para que isso não se passe mais tempo até porque eu falei ali fora na entrevista uma coisa que meu pai sempre falava como a gente ainda era muito pobre ele falava o pobre pode não ter nada mas ele tem que ter o teu nome limpo isso tem que ter o teu nome limpo e eu semana passada eu tive um funcionário da Somar que é pescador que teve o seu pagamento descontado e ele me alegou que era já por causa dessa dívida não sei se é verdade ou mentira é tem uma coisa também que a a secretaria de governo e a sua administração já teve um assílio lá na G7 já teve uma fita de cadastro os caras que decidiam ter essa dívida e os pescadores que estavam com essa dívida quem fez o cadastro a dívida não está aumentando mais não tem mais dívida aí eu creio que quase que 90% dos pescadores com essa dívida já procurou a prova no G7 e fizeram um cadastro lá então a dívida não está gerando mais juros agora depende do projeto da Câmara e para o Ejecutivo para o Fabiano mandar para a dívida e a gente poder votar isso é bom isso em parte é bom mas não resolve o problema esse negócio de dizer que vai só parar o juro está devendo do mesmo jeito Oi pode falar Lidiane vai deixa o microfone chegar até você boa noite a todos eu me chamo Lidiane Vieira hoje eu estou presidente da colônia Z7 boa noite mesa a questão da dívida preocupa muito os pescadores uns já estão até sendo procurados por oficiais de justiça em suas casas e estão sendo executados porém a gente só quer ter o perdão dessa dívida porque a gente teme o nome como o senhor falou então é importante que esse projeto de lei vá para a Câmara dos Vereadores seja votado e assim o prefeito anistiar os pescadores muitos já procuraram a justiça para poder resolver particularmente e outros estão aguardando esse projeto de lei ser aprovado na Câmara dos Vereadores então eu peço imensamente com carinho que o senhor deputado a senhora deputada os vereadores a Secretaria de Pesca que façam valer por favor porque os pescadores não estão dormindo mais direito então eu peço com carinho que vocês revejam e tente resolver esse problema por favor não acho que está todo mundo sensibilizado aqui eu só vou entrar na questão jurídica que um pouco só para entender o Danilo porque assim eu acredito que esse projeto de lei não pode ser a indicação legislativa ela pode ser feita pela Câmara e pelos Vereadores o projeto de lei ele tem que partir do Executivo para o Legislativo porque o Executivo não pode gerar dívida o Legislativo não pode gerar dívida para o Executivo do Executivo não é isso renúncia e precisa ser pode ser por decreto ou tem que ser projeto de lei você sabe dizer para o PL então assim vamos eu tinha convidado o secretário de governo João Maurício para estar aqui hoje porque eu queria conversar com ele sobre essa pauta aqui com ele mas ele teve um compromisso em Brasília e o prefeito também teve que acompanhar lá no encontro com prefeitos lá em Brasília por isso que o prefeito Fabiano não está aqui e o secretário de governo não está aqui presente mas eu vou estar falando com ele pessoalmente sobre essa questão para a gente dar celeridade porque eu acho que não tem objeção não acredito que tem objeção da parte do prefeito porque até porque o prefeito em vários outros programas de governo não precisa falar da sensibilidade humana dele com as pessoas então tinha um entrave no início segundo o planejamento da impossibilidade e realmente eu sempre costumo dizer que advogado acho que na faculdade ele só aprende a dizer não porque parece que o não é mais bonito né eu quando ia com o meu procurador quando eu era presidente da SOMAR que queria fazer uma coisa isso não pode eu falo então você está demitido aí daqui a pouco não encontrei uma jurisprudência aqui que dá para fazer ah então legal então vamos embora seguir o trabalho aí funcionou durante algum tempo depois quando eu não demiti ele mesmo que era só blefe aí passou a me dizer não porque isso é um problema né o não do advogado Daniel é advogado não né então assim mas se chegou depois de alguns anos a discussão e a conclusão que tem como fazer o perdão de dívida e é simples é só questão de vontade política então a gente também quando defende defende e quando tem que falar a gente vai ter que falar e se é vontade política nós vamos cobrar do executivo que essa vontade política se estabeleça sobre vocês tá joia é minha secretária de agricultura e pesca está aqui também vou dar uma saudação para ela também porque ela está representando aqui bem o executivo boa noite a todos principalmente boa noite a mesa então né vocês já falaram praticamente sobre tudo né quero falar sobre um pouquinho do ordenamento pesqueiro é algo que a gente tem até conversado né que a gente está dando um andamento no conselho no conselho da pesca e é algo que como até o o secretário alter falou a gente pode sim dar um andamento pode rever o que que a gente pode mudar porque lá diz né qual é o tipo de malha qual o tamanho qual e a localização que eles podem então a gente pode fazer esse estudo e ver o que que a gente pode mudar ter essa melhoria também e é isso que benção né eu dou casquinha aqui já me advertiu falou só rapaz tem que deixar o povo falar então assim é eu vou abrir a inscrição aqui e vai ser relâmpago para poder não dar tempo para você pensar o que quer falar e vou chamar tem uma coisa que me chamou atenção aqui gente eu vou pedir para você ter só atenção especial como é bonito olhar para uma camisa do Vasco é diferente a Cruz Malta é bonito né pescador feliz pode ver eu falo rápido essa que está a presidência do saneamento que vai dar uma fala uma fala rapidinho que isso é uma anúncia importante e é rápido tá você fala muito ela tem liberdade para chamar atenção boa noite a todos queria cumprimentar a mesa e a todos os presentes e parabenizar vocês pela participação acho que os pescadores e as famílias dos pescadores tem que ocupar esses espaços que são as pessoas que sabem no dia a dia as dificuldades eu sou moradora de Zacarias nascida e criada em Zacarias muito feliz de ver Renato queria parabenizar você pela iniciativa eu acho que é importante trazer essas discussões para dentro do nosso município e foi falado com relação a questão do saneamento principalmente pelos colaboradores aí também de Zacarias o prefeito Fabiano Horta tem trabalhado incansavelmente para que a gente possa recuperar né Renato esse passivo de anos que não teve investimento aqui do governo no estado em Maricá então hoje a gente tem 300 quilômetros de execução de rede de esgotamento sanitário no município essas obras são obras longas né o município de Maricá foi o único que depois do leilão da CEDAI permaneceu com o sistema de esgotamento de posse do município do município né municipal todos os outros foram concedidos a iniciativa privada e graças a Deus nos últimos três anos a gente teve a possibilidade aí de empenhar meio bilhão de reais em obra de esgotamento sanitário eu não vou me alongar muito mas queria aproveitar a oportunidade e convidar a população de Maricá e principalmente de São José de Embaçaí sábado a gente vai fazer Renato Lá em São José Helter também vai receber o convite essa semana os vereadores já receberam para a gente fazer o lançamento da obra de esgotamento sanitário de São José é um investimento de 200 milhões de reais são 20 meses de obra de implantação de rede são 130 quilômetros de rede de todo o bairro Renato de São José de Embaçaí isso é um desafio mas é um compromisso do nosso prefeito e a Sanemar tem trabalhado incansavelmente para que a gente possa recuperar esse tempo perdido muito obrigada boa notícia a gente falou muito essa questão do saneamento da importância que uma coisa é ligada a outra com o nosso amigo ali Zacariero ali falou sobre o Lago do Padre e sobre o esgotamento então o Maricá tem avançado nisso por uma iniciativa própria do prefeito Fabiano é mais uma vez enfatizar o Estado não colocou um real nos últimos anos aqui em esgoto na cidade então o Maricá tomou essa decisão política de trazer uma atribuição estadual para sua legislação municipal e investe meio bilhão de reais nos últimos três anos para que a cidade de Maricá tenha uma qualidade de vida e assim também as nossas lagoas então para anonizar também o prefeito Fabiano Horta e a presidente Rita que conseguiu realmente fazer a Sanemar ser uma empresa com pujança com um serviço que tem nos orgulhado aqui na cidade de Maricá cadê ele escreveu aqui? vamos lá que benção em só dois nomes e acabou acabou fechei não falo não ouço mais ninguém me escreve aí que eu vou falar com um morador de Maricá você já falou hein agora eu falei com um secretário eu quero falar com um pescador também que sou então quem mais quer se inscrever não não quer você fala muito pula não depois eu falo eu falo estou brincando é rapaz Aloísio Itaipuassu cadê Aloísio cadê o microfone ali por favor se apresenta fique de pé fale pode falar aqui na frente que é isso boa noite a todos boa noite a todos eu sou de Itaipuassu sou nascido e criado em Itaipuassu já há 50 anos que eu sou nascido e criado lá é óbvio uma questão você já me redoveu graças a Deus foi a questão do mole lá em Itaipuassu estou agradecido a todos que contribuiu por isso Xande Bambuí é um que está sempre no caçapampo eu estou sempre quando ele faz live eu estou aporreando ele e o mole e o mole e o canal e o canal agora pessoal a questão vou pedir a vocês a todos os vereadores presentes o deputado Reinaldo Machado a deputada Zeidão se ainda estiver presente a dragagem do canal Itaipuassu é super importante para a Lagoa super importante que desde criança eu vejo aquele canal que eu saia do recanto via até São José de Embaçaí com um pequeno barco quando eu tinha com meus amigos que era pescador Zé Luiz Manelzinho ainda da 70 entendeu então o canal é uma fonte de vida ainda para a gente lá em Itaipuassu para pescadores de linha para os pescadores de tarrafa rede não porque eles atravessavam rede no canal isso eu sou contra atravessar cortar o circuito dos peixes chegar até a Lagoa que entrava o recanto e até São José de Embaçaí agora está tudo assoreado não tem passagem de água e outra questão maior eu trabalho na construção civil mas eu sou contra o que as pessoas estão fazendo estão pegando e fazendo casa até praticamente dentro do canal o canal tem uma margem eles não estão obedecendo estão fazendo barracos agora sobre as árvores que está tomando conta de tudo de tudo então peço essa questão com carinho peço essa questão com carinho a todos que vê pelo canal de Itaipuassu porque esse canal é uma fonte que vai até a Lagoa é uma fonte de vida para todo mundo de maricá é isso que eu peço a todos e a vocês agradeço a todos a presença de todos e uma boa noite obrigado amigo Deus abençoe a pauta do é bom ter essa fala inclusive eu vou até aproveitar aqui o gancho como eu falei tem uma audiência marcada sexta-feira dia essa é sexta-feira agora né então assim os pesquisadores quiserem estar lá acho importante inclusive porque lá tem uma pessoa que vai estar lá que sempre foi contra e é contra ao desastoramento do canal de Itaipuassu você sabe muito bem ele é um dos responsáveis para essa reunião então isso é importante ter lá ele ser indagado quem será quem é né vocês sabem muito bem quem é né então ele vai estar lá então ele vai estar lá porque nós tentamos por muitas vezes eu tive enquanto presidente da Somal Gutierrez depois que terminou aquela obra e brigado por terminar aquela obra que foi a hora de Itaipuassu vocês sabem disso dois anos e meio de obra interrompida por cada largatista né então Itaipuassu tem esses problemas eu irmão sou formado em gestão falei igual pastor agora né irmão eu sou formado em gestão ambiental então assim que as vezes Renato é visto como o cara que gosta de criar problemas não pelo contrário eu sou totalmente protetor do meio ambiente eu sei que o desenvolvimento tem que existir mas a compensação ambiental também então eu não tenho problema com a largatixa eu falei tem que fazer uma casa para a largatixa uma mansão para a largatixa o que tem que fazer mas para o progresso chegar aqui e não pode a largatixa simplesmente que foi levantada uma tese de uma vez por ano ela atravessava a rua saia da lagoa e ia colocar ovo na praia eu nunca vi largatixa colocar ovo na praia eu vejo tartaruga colocar a gente vê agora largatixa eu nunca vi fala que a largatixa procura uma mata ciliar para se encostar ali de repente beleza numa casa suja até na casa limpa ela aparece né então assim então a gente então é bom sexta-feira se levantar essas coisas o que que falta tirar na pauta ali na sexta-feira a gente quer desassociar os novos quilômetros de Itaipos porque realmente todo mundo já pescou lá hoje virou um mangue e ali todo mundo sabe porque aquilo ali é um canal que foi criado artificialmente na época que lotearam Itaiposu que fizeram aquele grande loteamento daquela forma e aquele canal foi criado para escoamento de água do loteamento e hoje é visto como canal Itaiposu e a gente não pode mais mexer porque a tese levantada por alguns ambientalistas lá é que aquilo ali é um mangue há centenas de anos mentira mentira não é foi criado um mangue natural e realmente hoje parece é um mangue mesmo por quê? porque o governo do estado que era responsável pela limpeza há décadas nunca passou uma máquina se quer lá e o nosso morador Itaiposu que está aí é testemunha disso correto? e aí qual é a solução agora? a solução agora é vir para cá fazer uma audiência pública e discutir o problema então traz a solução então estou dando aqui a gancho para vocês amanhã porque se der a solução se der a licença tenho certeza que o prefeito Fabiano vai mandar fazer no outro dia bom Valdir cadê Valdir? leva lá o microfone para o Valdir se apresenta vem aqui na frente vem aqui na frente para poder sair na TV alerja ali você está na alerja está ao vivo aí na alerja então está bom você vai dar problema vai lá está com o pezinho machucado senhores meu nome é Valdir Pacheco sou de Ponta Negra eu queria pedir a vocês para prestar atenção no assoreamento do canal de Ponta Negra também está se falando muito de desassorear a lagoa mas sem o canal de Ponta Negra a entrada de água de Ponta Negra não adianta de nada vai ter problema de novo nós estamos com a lagoa de Ponta Negra completamente assoreada o canal já não tem mais passagem para embarcação tem dificuldade depois da construção da praça lá em cima da galeta a dificuldade vai ficar pior se não limparem agora depois não vai ter condições de limpar não e fechando o canal de Ponta Negra não adianta nem entregar a lagoa porque vamos ter problema naquela água da lagoa lá então pedindo que vocês prestem mais um pouquinho de atenção aquele canal de Ponta Negra também obrigado bom Valdir é assim eu confesso que eu tentei dragar muitas vezes eu até falei aqui antes que muitos moradores me denunciaram na época ali por a questão da forma que foi feito e a verdade é que quando o Estado quer liberar para poder escavadeira fazer eles liberam porque já liberaram algumas vezes quando eles querem impedir eles criam a legislação o rigor da lei para que não se possa fazer então um projeto mais ousado e a gente tem debatido muito ele aqui eu acho que acho que o momento político ele é melhor para nós hoje que é a Marina de Ponta Negra acho que ela não pode sair do nosso olhar esse é um projeto antigo e a gente tem debatido a formatação dele e a somar junto com a Codemar também já está contratando a empresa de engenharia para desenvolver o projeto porque ali vai ter que ter audiência pública vai ter que ter IaRIMA então a gente vai ter que fazer estudo de impacto ambiental ali para poder fazer a medição das correntes até porque ali pega o vento sudoeste então não dá para fazer de qualquer maneira é um mar muito agressivo então para que a gente possa realmente formalizar acho que o paliativo é importante eu saio de barco ali realmente a gente fica escravo da maré e para os pescadores que vivem da pesca é muito ruim você tem que ter hora para sair hora para entrar valdita correta em relação a isso se a gente conseguir Zaidan confio lá vai vir agora um período de marmanso aí uma liberação emergencial como já liberou outras vezes né vereador Xande para que a gente possa entrar com a máquina na escavadeira lá e tirar aquelas pedras que estão ali a gente a Somar prontamente vai mandar a máquina para lá aí sim a Somar pode mandar a máquina imediatamente para lá ele liberando num dia no outro dia a gente está lá com a Somar resolvendo aquele problema emergencial ali Valdir tá Lidiane já falou quer falar de novo fala pouco vem cá depois o o cidadão civil Elter Ferri Boa noite estou eu aqui novamente então o assunto que eu venho abordar foi abordado aqui a noite inteira então é a causa que nos preocupa é o desessoreamento dos canais tanto de Ponta Negra quanto de Itaipuaçu a conclusão do mole de Itaipuaçu que isso está trazendo muito prejuízo aos pescadores nós precisamos do desessoreamento lagunar e nós precisamos de um defeso lagunar o defeso da lagoa isso vai trazer tanto um benefício para nós pescadores quanto vai melhorar a nossa pesca o nosso meio ambiente a nossa lagoa é isso que eu tenho para falar hoje aqui e aqui registrar tá bom obrigado eu estava até discutindo com a Zedan aqui porque a gente vai tentar avistar mas a gente vai precisar do governo federal também nisso a gente tem o deputado para nos ajudar para nos ajudar em Brasília sobre essa questão porque a gente precisa estabelecer o defeso mas como que a gente aplica o defeso como eu também disse também aqui sobre como é que dá o nome aos forasteiros Lipacampo se a gente for pegar pela tese dos Lipacampo como que você caracteriza alguém que é florasteiro numa lagoa que nós não somos donos dela diretamente porque o Estado é detentor dela e as legislações são federais que se tenha sobre eles a cobrança também de eles estarem credenciados como os pescadores porque a maioria que vem para cá às vezes nem pescador de verdade é por isso tem até esse nome de Lipacampo e eu acompanhei muito o que aconteceu esse ano na questão da pesca da tilápia e quando eu soube que a tilápia tinha acabado na lagoa eu fiquei assustado porque tinha tanta tilápia e aí como bem falou nosso amigo ali tem a criação nova chegando e a gente precisa realmente que as pessoas esperem o peixe crescer que é o que acontece com camarão a gente que pesca camarão está rápido eu não tenho pescado mais mas sempre gostei de pescar camarão está rápido aí quando eu dar camarão vem a rede o pessoal pega aquele mosquitinho e mata caixa mais caixa do camarão mosquitinho e leva para casa 8 milímetros então isso sim é criminoso eu sei que o camarão fritinho é gostoso mas é questão de consciência 100 quilos de camarão que você pesca hoje daqui a 6 meses nós estamos falando de uma tonelada isso não sei fazer o cálculo exatamente mas assim a gente sabe que esse camarão na lagoa ele cresce muito rápido então a gente não espera eu lembro daquela vez que a corvina lembra daquela vez da corvina acabaram a corvina em duas semanas a corvina estava tudo desse tamaninho tivesse uma legenda porque assim eu sou pescador a gente sabe o instinto de pescador quando vê o peixe é complicado você controlar um pescador quando o cardume passa mas se tiver quem fiscalize e aí como a Elton colocou aqui no início a fiscalização Zaidan tem que ser uma coisa que a gente precisa fazer um proejo não estou aqui pensando o estado não tem como botar policiamento ambiental aqui para fiscalizar a lagoa a gente pode fazer um proejo ambiental na questão da fiscalização para ajudar a controlar realmente essa pesca irregular porque não dá para o cidadão comum realmente ir lá que a gente não sabe quem está enfrentando eu sei que se a gente conversar aqui entre nós a gente vai falar que não nós vamos ficar três meses em pescar nós vamos cumprir né vamos ficar passando mal né mas vamos cumprir mas e o turista e o camarada que né é de complicado e as vezes você vai falar uma coisa e as pessoas são muito agressivas e todos vocês nós somos chefes de família então a gente tem que pensar Elton como que a gente faz e aí Danilo Semar que está aqui vereador Semar Xande Vigo Casquinha como que a gente efetiva realmente uma fiscalização na cidade de forma a controlar nossas quatro grandes lagoas né eu por exemplo parei de falar até uma besteira que eu estava falando vocês viram que eu estava dando algumas pancadas nas traineiras aí e aí eu fui na marinha Zaidan falar com o almirante e eu fui pesquisar sobre a legislação marítima em relação a pesca de traineiras e a traineira ela pode pescar até 100 metros da praia e eu achava porque eu escutei isso e eu chamei os caras de criminoso peço até desculpa aqui publicamente aos pescadores de traineira porque eu ofendi falando aquilo que eu não conhecia então também estou aqui pedindo desculpa porque a legislação permite que eles façam pesca de rede até 100 metros da praia isso é uma verdade com relação a pesca de arrasto que essa é que eu acho mais criminosa mas também só acho porque na verdade ela é legalizada pelo governo federal inclusive e a gente tem dificuldade porque está tendo uma discussão sobre essa questão de mudar a legislação sobre a questão do arrasto existe um apelo mundial inclusive sobre a forma predatória que é essa pescaria de camarão de arrasto porque ela acaba com todo o berçário toda a criação mas hoje existe uma legislação que ampara tal legislação tal atividade profissional então eu até estou aqui aproveitando essa salada aqui estou pedindo desculpa aos pescadores porque e aí o que que os pescadores da traineira eles começaram a me achar no facebook ia falar comigo deputado não prende a gente não a gente está fazendo ganhando um pão a gente tem legislação para isso mas aproveita na sua pauta porque existe muitas traineiras que fazem a pescaria lá sem serem pescadores profissionais e esses também atrapalham o nosso sustento que é a chamada que a gente fala só tem a máfia das traineiras como tem os limpa-campo aqui da lagoa tem os limpa-campo também do mar então assim são coisas que a gente vai aprendendo e eu vou atrás dos limpa-campo do mar mas sabendo que quando vocês vêem uma traineira na beira da praia ali eles não estão cometendo o crime e eu sempre achei que estivessem cometendo então e vou além a pesca que é criminosa no mar na verdade é a que nós fazemos artesanalmente considerado pela legislação que é aquela de praia de botar a rede na beira da onda ali então a gente artesanalmente comete um crime e a traineira não olha que coisa dura você que bota sua redinha ali vai pegar um peixe só na passagem ali é considerado ilegal então a gente tem que ver que essa questão da legislação que as vezes a gente fala sem conhecer e eu falei coisa sem conhecer e estou aqui falando coisas que a gente precisa proteger viu Mauro é mas essa coisa do poder de polícia aqui a gente tem que pensar para ter o defeso tem que ter quem fiscaliza e como que fiscaliza né se você botar sepente uma guarda um guarda municipal ele não tem que poder fazer aquilo ele pode fazer até uma orientação né mas realmente exercer autoridade ele não pode Elter Ferreira novamente boa noite eu falei que ia falar como cidadão é uma preocupação que a gente agora estou vereador secretário mas as pessoas abordam a gente tem uma preocupação que a gente sabe que a gente está vivendo um momento complicado com esse fenômeno ninho e a nossa barra de maricá eu acho que nós deveria estar fazendo um trabalho preventivo para poder quando der um enchente aqui que não está Rio Grande do Sul é a quinta enchente só esse ano é coisa horrível e nós já tivemos aqui em 2010 nós já tivemos aqui em 2014 nós tivemos então o Gutierre hoje é o nosso presidente da SOMAR e pensar o Renato de vez de usar reto escavadeira o sistema de balsa tem as balsa bombeia aquilo a 100 200 metros ali na barra se você botar hoje uma balsa duas balsas ela vai bombear para a própria areia do mar que ali a areia é do mar ela vai bombear 200 metros se você quiser 300 metros que você vai estar bombeando você não vai estar fazendo movimento com escavadeira como o canal de Ponta Negra você bota uma balsa lá em cima e bota os caminhões recebendo areia embaixo pensar numa contratação fazer uma licitação não sei como vocês fazem essa contratação de esquecer a questão da escavadeira para limpar canal que canal ele limpa ali mas não limpa sai amassando toda a orla toda a margem do canal por isso tem algumas implicações ambientais porque toda margem do canal ela é pisoteada e esmagada você com a balsa não a balsa já vai por dentro d'água vai com a mangueira de tantas polegadas que você queira a força da balsa e ela vai estar jogando já em cima em cima de um caminhão em cima de um silo para enxugar para depois tirar aquele produto mais seco que você destine ele para algum lugar que seja um bota fora eu acho que o sistema que deve pensar hoje é da gente deixar um preventivo avançado na barra para a hora que tiver um enchente aí a gente não sair correndo tirando tudo e os pescadores mesmo que moram nas margens da lagoa ter suas casas invadidas pela água essa é uma coisa que eu falo como cidadão porque as pessoas me procuram e a preocupação minha como cidadão de Maricá que nós vivemos em 2010, 2014 e outras enchentes que tem que correr enquanto correm as pessoas estão perdendo as coisas e deixar a balsa lá um operador só fica ali fazendo não fica aquele monte de máquina comendo tudo e quem tem uma máquina que vai fazer aquilo ali pode jogar fora depois que a água não vai comer tudo é isso que eu tive para falar com o cidadão muito obrigado a ser seu deputado falou bonito realmente a empresa que presta serviço ela quase me matava quando eu colocava as máquinas ali mas eles faziam mas realmente era um serviço meio que escravo a gente ficava ali cavava, cavava, cavava daqui a pouco maré alta entrava água daqui a pouco tapava tudo e pera a maré baixar mas deu certo mas não é o serviço mais correto era uma coisa de urgência de emergência a gente teve algumas explicações ambientais ali para poder deixar preparada e acho que essa questão da Balsa é o mais correto acho que é uma coisa para a gente fazer pensar junto e até para a Ponta Negra mesmo para o canal de Ponta Negra uma coisa que ficasse tipo o serviço contínuo sempre desassoreando porque vai tragar o canal de Ponta Negra quando der ressaca vai assorear as dovas mas a Balsa estava sempre ali fazendo esse trabalho vamos pensar fazer um contrato de forma que seja feito o canal da Barra e o canal de Ponta Negra junto e quem sabe já servir para o canal de Itaipuassu se a gente conseguir o consenso ambiental para tudo isso gente não pessoal uma pergunta que a gente sabe que todos aqui em Maricá conhecem a pescaria esportiva então pessoal todos sabem que hoje em Maricá surgiu uma modalidade agora da pescaria esportiva hoje tem pescadores que colocavam redes em torno da nossa isorla hoje ele faz a pescaria esportiva gente que vem de São Paulo de Minas de outros estados que pescam com Jean-Pierre pescam com Bruno e outros pescadores lá de Ponta Negra que deixaram deixaram de usar a rede na beira da praia para fazer pesca esportiva movimentando o turismo na nossa cidade isso tem em Ponta Negra mas deputados o que eles pedem hoje é que criem uma sala rádio na nossa cidade para o momento que os motores deles pifarem em alto mar eles terem um comunicado através da associação de pescadores de Ponta Negra com o senhor Valdir para quando eles saírem para o mar assinalizar a sala rádio e saber o ponto que ele está pescando e eles saberem ali que estão seguros fazendo a sua pescaria esportiva levando o turismo para o mar trazendo o turismo para a cidade de Maricá mas também o turista estando seguro aqui na nossa cidade que a gente pôde ver que esses dias aí saiu no Lei Seca que uma embarcação foi danificada aí pelo navio e se não fosse um pescador esportivo lá de Sacuarema há não sei quantas milhas ter salvo aqueles pescadores eles não teriam a sua vida hoje aí então é o pedido que fica dos pescadores esportivos criar uma sala rádio aqui na nossa cidade de Maricá sim não isso aí a gente já parabenizou e parabenizo de novo que publicamente foi um ato heróico e nobre assim Xande eu acho que Ponta Negra pode ter uma sala rádio a gente até conversou sobre isso lá atrás só que a pesca esportiva a gente consegue se comunicar com Niterói não é o problema lógico que se comunicar com Ponta Negra é muito melhor só que o que eu acho mais importante ou importante tanto quanto isso é que de repente Zaidan que a gente consiga ver na legislação de como que a gente pode pegar os pescadores artesanais que saem de barco também todo dia e que para eles comprar um rádio e uma antena foge o orçamento é de que forma que a gente pudesse custear eles dar esse benefício como uma necessidade vital porque se tem uma coisa que salva a vida é você ter um rádio na sua embarcação eu já fiquei enguiçado a 100 quilômetros de distância e se não fosse rádio eu nem sei o que teria acontecido mas dois motores pararam e você fica ali do vento da sorte então mas o rádio você dá suas coordenadas a pessoa te acha pode acontecer ah o motor parou se você tem um rádio dentro do barco você fica tranquilo e hoje infelizmente a maioria dos pescadores não tem primeiro porque não tinha um hábito lá atrás porque era o costume e hoje é porque vai comprar um aparelho de rádio custa caro a um rádio hoje deve custar aí uns com antena e tudo uns dois mil reais três mil reais é isso depende né tem uns de longa distância então assim cinco mil reais sei lá não é nada absurdo para o poder público mas para o pescador que tem o teu salário contadinho ali é difícil então Xande só acrescentando é a burocracia mesmo em relação a doação eu acho que é possível se fazer isso com a cooperativa porque por exemplo os tablets que nós demos para as crianças para os alunos o prefeito com a quadril o prefeito Fabiano também entregou está dando problema com o ministério público a Adriana está aqui sabe disso porque o poder público não pode fazer doação de privado para as pessoas individualmente mas eu acho que pela cooperativa de repente pode ser uma solução só para a gente poder pensar aqui uma forma de que se consiga ter a legalidade ninguém quer cometer nenhuma ilegalidade aqui é só a vontade de ajudar porque realmente e comitantemente com isso fazer essa pegar lá a associação de poscador de Ponta Negra colocar a sala rádio ali e acho que seria uma boa mesmo Xande olha só tem mais duas pessoas para falar para a gente já partir para encerramento tá bom Munhoz quem é Munhoz obrigado aí pela oportunidade meu nome é Edson Munhoz alguns mais antigos que Maricá me conhecem e eu vim aqui para ouvir e fiquei contente com o que eu ouvi eu inicialmente estava preocupado que a gente fosse debater só a questão do emprego do trabalhador eu estou conselheiro estadual trabalho e renda representando a CUT e já fui durante três mandatos conselheiro de meio ambiente na época do MINK participei muito e meu ponto de vista bate com o que foi falado aqui que a questão principal nossa das lagoas é saneamento básico enquanto essas lagoas não estiverem saneadas a gente não vai ter como dar peixe para o pescador se você não consegue ter peixe na lagoa e eu vim para Maricá em 91 e isso de 91 para cá não mudou muita coisa o que mudou foi uma população de 34 mil pessoas para 200 mil e isso faz uma diferença muito grande eu quero parabenizar o deputado aqui pela sua oportunidade de fazer essa audiência mas reforçar meu ponto de vista sem um saneamento sério a gente precisa mudar a cara de Maricá a Maricá está bonita está uma cidade hospitaleira com educação com saúde isso é um orgulho para a gente muito grande mas a gente tem uma dívida ainda muito grande com o meio ambiente que é o saneamento básico então para mim esse é o ponto principal para a discussão emprego e renda para pescador é com saneamento básico obrigado valeu munhoz o Ashton de novo boa noite a todos Renato Zaidan é os bons exemplos a gente tem que pegar às vezes o do vizinho Araruama hoje a lagoa está rica barco saindo com carapeba é a questão da fiscalização que a gente não tem implantado ainda e do defeso municipal se a gente tivesse um defeso municipal nossa lagoa descansasse pelo menos quatro meses cara cada pescador depois de quatro meses ia sair com 500 quilos de robalo cada pescador e não ia roubá-lo de um quilo dois quilos não era roubá-lo de três quilos quatro quilos para cima como eu falei antes nossa lagoa está rica falta o que você falou a fiscalização igual o Elton falou não sei como que vai se implantar essa situação na nossa lagoa e vamos pegar do nosso vizinho nossos vizinhos hoje a nossa lagoa está rica fizeram um tratamento lá na lagoa também lá a Rita está ali graças a Deus hoje ela está conseguindo antigamente você via o esgoto na rua ela está conseguindo fazer encarnar os esgotos para fazer o tratamento e é isso aí eu acho que tudo a gente copia de onde dá certo e onde está dando certo em Anaruama a gente pode copiar de lá também não maravilha eu fiquei sabendo essa questão do defeso de Anaruama falei até com o vereador Xande ali fora nós vamos pesquisar Zaidan ver qual o instrumento que eles usaram lá qual a legislação que eles usaram lá para poder aplicar na cidade e se eles usaram lá com certeza não são melhor que nós não são nós vamos usar aqui também está certo casquinha quer falar alguma coisa já foi dia Igor está dito Semar está dito está dito né obrigado gente encerramos essa vou encerrar vamos ver se é realmente essa audiência assim com questões objetivas acho que nós tiramos umas coisas propositivas aqui né então assim seja desastreamento da Lagoa de Ponta Negra seja desastreamento da Lagoa do Padre eu expliquei a vocês em que pé está a questão da dívida a gente vai sair com a conclusão e caminhar para o prefeito em breve nós vamos ter respostas sobre isso a questão do defeso municipal nós vamos estar empenhados nisso aqui e se Araruama fez nós vamos fazer né nós podemos fazer e a conscientização que o Otto colocou aqui também para poder a gente não só prevenir porque enchentes virão né então é importante a gente se prevenir em relação a isso mesmo e correr na frente né não esperar que aconteça o problema para depois a gente ficar quase prestes com o desespero reforçar o pedido da Rita falando do lançamento da Pedra Fundamental sobre São José que ela falou acho importante você estar lá e na audiência que vai ter aqui do nosso nobre amigo sexta-feira vamos estar lá e levar nossas pautas já que o Estado está vindo aqui pela primeira vez já que estão vindo aqui pela primeira vez em décadas vamos cobrar que realmente traga um resultado e que essas pautas que foram propostas aqui hoje sejam colocadas mas obrigado obrigado a TV Alérgico por estar aí acompanhando a gente a toda a imprensa presente e que possamos em breve fazer outras e mais nessas outras já temos coisas que aconteceram a partir dessa reunião de hoje tudo mais boa noite muito bom aplausos 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 Aplausos